A solenidade alusiva aos 64 anos de fundação do 3º BPM foi na sede do Batalhão em Pato Branco com a entrega de medalhas a praças oficiais e civis. É um momento utilizado pela Polícia Militar para lembrar a história da corporação. Ex-comandantes do 3º BPM também estiveram na solenidade, além de prefeitos da micro-região e autoridades civis e judiciárias. A medalha Sentinela de Honra ao Mérito foi entregue a autoridades civis e também a militares da ativa e da reserva. Neste ano, também já tivemos a participação dos alunos do Colégio Militar de Pato Branco, que a partir de agora serão uma presença constante nas formaturas militares especiais, alusivas às datas especiais do batalhão.